Oi, gente! Hoje eu vim aqui no Mercado Público, que é onde eu recorro quando eu não acho as coisas no supermercado. Aqui eu acho tudo e um pouco mais. E eu vou mostrar pra vocês como escolher uns temperinhos, uns legumes, escolher o tomate pra fazer um molho de tomate bacana. Então, tudo isso a gente vai ver aqui dentro, ali comigo. Hoje a gente vai ver aqui um pouquinho dos temperos que eu costumo usar, pra usar nas minhas receitas. Eu sou apaixonada por sálvia. Sálvia, pra mim, com frango é fantástico. Com abóbora ela vai muito bem. O alecrim também, ele é super coringa, com cordeiro ele vai muito bem. Junto com o hortelã, que faz uma dupla incrível, né? A gente sabe. Eu uso muito o hortelã nas minhas saladas, no tabule. Eu adoro comer só tabule. É uma salada mais consistentezinha, assim, e fica muito gostosa. Ó, o agrião que a gente fez já o nosso molho, que nem sempre precisa ser na salada, a gente pode fazer com outras coisas. Nosso clássico, né? Salsinha e cebolé e cebola. Cebolinha. É ótimo também. Isso aqui é um basicão pra caldos, pra feijão. Eu uso até no feijão. E gosto de botar no feijão, além do louro, manjerona. É uma coisa que eu aprendi na minha família lá e a gente usa bastante. Olha aqui, aqui a gente tem as flores comestíveis. Estão super na moda. Eu adoro. Pode botar num drink também, pode botar numa salada, em cima de um prato pra finalizar. E elas são saborosas. Elas não são só pra enfeite. Elas têm um gostinho muito gostoso. Olha que linda. Tá toda a diferença em cima de um prato. Eu adoro vir no mercado, porque a gente encontra várias coisas. Esse pepininho aqui é o que eu uso pra conserva. É o pepino ideal pra fazer conserva. Eu mostro lá pra vocês, eu faço sempre. E aí tem um ano inteiro. E acho que tá na época. É com ela. Eu acho que deve ter. Tá ali, ó. É, não é, né? Aqui, a gente tem dois tipos de couve. Essa daqui é a couve manteiga. Ela não é tão amarga quanto essa couve aqui, ó. Que é a couve normal. Essa daqui é a mais amarga. Minha mãe prefere a couve manteiga. Eu gosto mais essa daqui, que eu gosto de coisa mais amarguinha. A minha dica pra comprar, quem não tem tempo, já compra abóbora descascadinha. Já vem um pouquinho mais caro, mas facilita um monte a vida. Quando a gente tá corrida no dia a dia, facilita um monte. Essa batata bolinha aqui também, ela cozinha mais rápido. Repolho já, porcionado, pra quem não tem uma família tão grande, ou quem nem todo mundo gosta. Já compra um pedacinho, não precisa comprar aquele enorme, que fica lá, depois acaba indo fora. Não ponham fora. Paguem um pouquinho mais caro, mas não ponham coisas fora, gente. Uma boa dica pra usar o limão com panela de alumínio, quando vai ferver a água, ela acaba ficando escura, a panela de alumínio. Se tu pingar umas gotinhas de limão, ou até mesmo umas gotinhas de vinagre, ela não presteia a panela. Lá em casa é uma briga, velha. A TV é metade da minha mulher, metade é pra secar o Grêmio. Não, o Grêmio não pode secar, não pode secar o Grêmio. Agora eu vou dar uma versão pelo chefe, porque o Grêmio já caiu. Então, ó, Masterchef é tão finho agora. Então tá, combinado. Agora, na segunda quesena de novembro, a gente tá lançando o famoso molho da pomarola que eu fiz. O meu é um arrabiata, que é um pouquinho picante, com um toque de limão siciliano. E tá aqui, ó. Foi assim que tudo começou, escolhendo o tomate pra fazer o molho. Espero que vocês gostem lá do meu molho. Mas eu também vou ensinar vocês a fazer um molho na casa de vocês, que serve pra tudo. Aqui a gente tem os pimentões. Tem uma polêmica aí de que em pessoas que usam um pimentão no molho de tomate, tem pessoas que não usam. Eu nunca gosto de usar o verde. O verde é um pouquinho mais indigesto, ele é bem herbáceo. Então eu não gosto muito de trazer esse sabor pro molho. Mas um pimentão vermelho, sim, porque não. Eu gosto sem a pele, sem a semente. O pimentão amarelo eu já adizeria pra outra coisa, não pros molhos. Mas um pimentão vermelho, sim, sem a pele, sem a semente. Chegando no final de ano, sempre tem as festas corporativas. A minha dica é sempre servir mini porções. E essas frutas e verduras minis ficam um charme. Eu abriria ela e faria um bobó de camarão aqui dentro, pra servir na porção. Já pensando na mesa do final de ano, a romã é uma boa fruta pra estar nela. Porque ela simboliza fartura, dinheiro. E uma boa forma de comer ela é abrindo ela ao meio. Com uma colher de pau a gente bate pra tirar as sementinhas. Mas cuidado que ela mancha, viu? Carambola é uma fruta linda, porque se tu corta ela, as fatias, ela fica parecendo uma estrela. Fica muito bonito pra enfeitar a mesa. Salles também é uma ótima fruta pra botar na mesa, porque ela fica muito bonita. Depois a gente abre ela, fica amarelinho, parece uma florzinha ali. Eu adoro botar na mesa pra enfeitar. Parabéns pelo tipo, meu irmão. Muito obrigada, muito obrigada. Vale lembrar uma dica importante, é que os temperos secos, eles são sempre mais potentes, então eles potencializam mais o sabor. Então usem durante o cozimento em menor quantidade do que o fresco. E aí sim, o fresco termina o prato, pra dar mais cor, dar mais alegria ao prato. Uma boa dica pra comprar peixe fresco é no mercado público. Eu indico os peixes inteiros pra fazê-los assados no forno ou na churrasqueira. E filézinho, aí sim, grelhadinho numa frigideira com pouco óleo, e um pouquinho de farinha pra ele não queimar. E ele faz uma frostinha também, que ele fica muito gostoso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas e tenham se apaixonado por esse lugar, como eu sou apaixonado pelo mercado público. E espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o joinha e não esqueçam de deixar o seu comentário. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho